Olá pessoal, meu nome é Mauro Trajano, eu estou aqui com vocês novamente apresentando o nosso próximo vídeo, aula 9, e hoje nós vamos falar sobre a parametrização do inversor de frequência da Danfoss e relacionada a parte de parâmetros do motor, então vamos dar uma olhada por aqui, a gente vai ter que acessar por exemplo o Quick Menu ou o My Menu e chegar ao primeiro parâmetro que seria o 1.20, o traço 20, nesse parâmetro 20 nós vamos colocar a potência do motor, então vamos dar uma olhada na tampazinha, na plaqueta que tem no motor e lá você vai ter a potência dele em CV, vamos converter essa potência em CV para potência em kW e dentro desse parâmetro nós temos lá no manual do Danfoss uma série de potências já definidas, cada uma relacionada a um número, então se eu não me engano vai de 1 até 16, as faixas de potência que você tem que escolher uma, então que seja compatível com a nossa potência aí de 0,37 kW ou 370 W, aí ele escolheu o parâmetro, posicionou no 1.20, deu enter, colocou o 0,370 W, enter novamente, pronto, ele já chegou, já captou o valor da potência, né? Aí nós vamos passar agora para o segundo parâmetro que seria o 1.22, que é relacionado a tensão nominal do motor, essa tensão nominal, no caso aí vai ser 220, a gente vai ter que, caso alguém tenha alguma dúvida com relação a esses detalhes da tampa do motor, né? Da etiquetinha, é só acessar o nosso vídeo 3, ok? Que você tem todas as informações relacionadas a essa etiqueta, ok? Vamos novamente aqui agora para o parâmetro 1.23, onde você vai colocar frequência, a frequência que o motor roda, né? A frequência local, no caso aí vai ser os 60 Hz. Parâmetro 1.24, corrente nominal do motor, também é um dado que você encontra na etiqueta que está em cima da tampa do motor, ok? Então essa é a nossa corrente nominal, que é a corrente de 2.4 amperes, isso para ligação delta, se for para a ligação estrela, essa corrente vai ser um pouco menor, e essa tensão vai ser de 380, então lembrar sempre que tem diferença quando você faz a instalação em triângulo, ou quando você faz a ligação em estrela. No caso agora, nós vamos falar da velocidade em RPM, ok? A velocidade em RPM também está na etiqueta, no caso desse nosso motor, 1720 RPM é a nossa velocidade padrão. Se não tivesse, se esse valor tivesse apagado, ou você tivesse esquecido, ou então quisesse calcular a velocidade em RPM em função da frequência, é fácil, esse cálculo é fácil de fazer em função do número de polos que o motor tem, então existe uma relação que entre o número de polos do motor, a frequência local e a velocidade em RPM, se eu não me engano, é 120 vezes a frequência local dividido pelo número de polos. Mas tem uma série de vídeos aí no YouTube que fala sobre esses detalhes, e é fácil de você fazer o cálculo. Bom, basicamente com relação aos dados do motor, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, ok pessoal? Nós vamos agora ver, vamos passar para uma outra parte do nosso vídeo, em que a gente faz essa parametrização na prática, ok? Então aguardem um instante que nós vamos já ver. Então pessoal, agora nós já vimos no quadro os parâmetros, vamos ver na prática como é que a gente faz para utilizar esse painelzinho aqui do Danfoss. Então nós temos aqui o display, onde vai aparecer status, o quick menu e o main menu, que seria o menu mãe, e aqui nós vamos navegar pelas três opções, né? Então vou colocar aqui, estamos colocando aqui no menu mãe. Então tem uma opção, aqui está zero no cantinho, nós vamos começar a fazer a parametrização, vamos para o parâmetro 1.20. Então vamos lá, dar uma incrementada, 1. Eu estou no nível 1, agora tem que selecionar o 20, eu dou ok, e agora vamos lá. Eu vou incrementar aqui, já passou um pouquinho, foi para 24, 23, 22, 20. Então 1.20. O que está aparecendo ali? Zero 370. Então esse zero 370 é a potência do motor já em quilowatts, né? Essa potência em quilowatts, que já foi decorrente daquela potência mecânica da ponta do eixo de meio HP que a gente tinha visto. Se eu quiser modificar esse valor, eu dou um ok aqui, ele vai ficar piscando, né? Aí eu aqui nessas setas eu consigo modificar, tá vendo? Mas eu vou voltar ao que estava antes. Você reparou que esses saltos que ele está dando aqui, eles são os saltos por faixa. Lembra daquelas 16 faixas que eu falei para vocês? Então nós vamos, podemos correr aí as 16 faixas. Voltar aqui ao 0.370, que é o valor que a gente precisa mesmo, e dar ok aqui, pronto. Ele já aceitou aí a potência, né? E agora nós vamos avançar. Vamos lá para a tensão do motor, que é o parâmetro 1.22. Como é que eu faço aqui? Eu venho e faço, eu dou uma incrementada. Ele foi para 1.22. Ali ele está dando 230 volts, não é? Para dar esse valor que nós colocamos 220, né? Mas eu vou modificar. Vou colocar aqui, vou colocar aqui 220 volts, com o valor da tensão de alimentação. 220, ok. Pronto. Já entrou a tensão nominal do motor. Próximo passo agora, é a nossa frequência. A frequência da rede, a frequência com que o motor vai gerar, né? Nós vamos escolher 60 hertz. Então vamos chegar até 1 ponto, a 1 ponto 23. 1 ponto 23, ele está dando quanto ali? Está dando 50 hertz. Então eu vou dar uma modificada nisso aqui. Eu vou para... 60 hertz. Ok. Pronto. Então já assimilou os 60 hertz. Próximo parâmetro, corrente nominal do motor. Que vai dar os nossos 2,4 ampere. E eu vou trabalhar com a configuração triângulo, né? Então tem que ser correspondente ao tipo de ligação que eu for fazer. Vou avançar aqui. Ali está 2,18. Está 2,18. Tem que ser 2,4. Então eu vou botar aqui os 2,4. Dou a entrada, começou a piscar, vou fazer então a mudança. Vou lá para... 2,4. Assimilou. Dou ok, 2,4. Então já estou com a nossa corrente nominal do motor. Então o parâmetro, esse parâmetro é 1,24. Falta agora, deixa eu ver, o próximo parâmetro, 1,25, que seria, no caso, a rotação dele em RPM, né? Então a rotação em RPM, ela é a função aí da frequência, a função do número de polos. E nós vamos colocar o valor da rotação, que vai dar 1,720. Vamos avançar aqui no nosso menu. Cheguei lá, 1,25. Dou ok. Olha lá, 1,720. Vamos colocar o 1,720. Prontinho, 1,720. Ok. E pronto. Então está parametrizado o motor. Ok. E agora, já está tudo prontinho, eu posso, se eu quiser, ligar o motor. Vamos ver se vai funcionar. Está tudo certo. Vamos dar uma ligada aqui, ele está lá. Se ele estiver, vamos dar a partida aqui no hand-on. Opa, ele é terno. Então começou. Começou a funcionar, né? Ele soltou aqui um pouco. Eu posso dar uma acelerada nele aqui. Vamos ver se ele vai dar uma acelerada. Então, está aí, eu dei uma acelerada nele. Ele foi até 37 Hz, né? Aqui eu consigo variar essa rotação através do nosso painelzinho frontal, né? Então, beleza. Basicamente, era isso que eu tinha para falar com relação a parametrização. A gente vai ter outras oportunidades para colocar esse motor para funcionar, né? E, enfim. Ligar, desligar, criar rampa de aceleração, rampa de desaceleração. Tem vários outros parâmetros que nós vamos utilizar. E vocês vão adorar trabalhar com inversor de frequência e com motor. Então, gente, obrigado pela atenção. Não esqueçam de colocar o nosso like aí para incentivar o nosso canal e para a gente conseguir produzir esses vídeos que vão ser de uma grande utilidade para a comunidade técnica, ok? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti